Pra ajudar, o cara me derrubou Acabou de bater a polícia E falando entre mortes e feridos, pra quem quer e interessa ver Esse aqui foi o resultado de hoje Ajuda, buscar o meu grupo Si, está bem Que te passou? Vindo? No, se foi Estou sentado o 2 e o 8 Estou bem? Si, estou bem, tranquilo Ok, vamos só para lá Sim, claro Não, 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 estou tranquilo Estava bem, despacio e não tem problema Ah, ok Não, não, estou bem, não passa nada, tranquilo Ah, não, mas se te rompiu a moto ou algo? Não, acho que não Por esquivar o carro que vinha abriendo ferro, não me di cuenta que vinha aqui Sim, não, por isso não passa nada, é tranquilo, não tem problema Você te golpeou? Sim, eu me golpeou no suelo, mas tranquilo Não passa nada Não, 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 queres fazer um estúdio ou te levou ao hospital? Não, 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 tranquilo, tranquilo Muito tranquilo Não, 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 por esquivar a Lorena Por esquivar a um garoto que vinha abriendo ferro, não me di cuenta Ah, é claro, pense que eu passava e veia que eu me voltei Sim, não, mas eu não acho, mas não acontece nada, tudo muito tranquilo Escúchame, eu doui meu telefone, se te passa algo, se te duelar algo mais tarde, me chamas Sim, sim, mas eu estou de passagem e vou para Chile Veio que não há problema Você me golpeou na mão, algo? Não me golpea o suelo, mas eu não faço nada, eu pego o espelho, mas tranquilo. E isso, você pode colocar aqui? Sim, eu posso. Você quer dinheiro? Sim, tranquilo, não acontece nada, tranquilo. Eu vou para Chile agora e quando chegar lá, eu resolvo. Mas aqui você pode colocar em algum lado aqui, perto, não sei quanto te cobraram, a ver. Sim, mas tranquilo, não. Mas você vai lá, já? Ou você vai para Ushuaia primeiro? Não, eu já saí para Ushuaia e agora estou indo para o campo. Sim, eu vou para Chile. Não, tranquilo, não acontece nada, muito obrigado. Mas não, olha, deixe meu telefone, deixe meu telefone. Quando chegar a Chile, perguntas quantos que saem e eu te confio. Não, não, não tem problema. Não, não, tranquilo. Você está seguro? Você está bem? Sim, estou nerviosa porque... Não, não, tranquilo, não acontece nada. Se você quer dinheiro, eu dou dinheiro para que você tenha. Não, 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 não tem problema. Isso é barato, não é bocha. Não, igual, igual, não, não sei. Não me machuquei. Eu deixo você em minha direção. A próxima vez, se queres passar e... Se passar outra vez, ou já te vai. Não, já me vou. Eu só vim para, para mirar umas cobertas, mas que estava cerrada, a loja, e agora eu vou para Chile. E agora eu vou para Chile. É o tipo de mais barato que aqui. Aqui é muito caro. Me disse que sim, que é mais barato. Sim, é mais barato. Sim, de aí eu vou para a Punta Arenas. E acho que lá... E acho que vou para... Eu vou dar a minha direção. Se você em outro momento, você passa, eu te recebo tranquila. Sim. Sim? É... Me... Me... Me põe nerviosa porque... Não, não, não. Eu me disse que eu jamais choquei. Sim, agora, tocar uma pessoa me dá um nervio E aí, olha, o que é que você faz, é que você pensa que está aí, o que é que você acha? O que é que você acha? Acabou que elas podem encontrar Aham, uma página Instagram? Sim Onde está? Perdão, perdão, perdão Ah, graças por... O que é que você está? Sim Não, não, o outro carro, o que é que serve a Não, não, o outro carro... Ah, não, o outro carro, o outro carro que entrou no transporte Que levou ao porto da conta do que não estava Se não, não... Se não, não, não ia rápido Não, não, tranquilo Não, não, desculpa Perdão, me desculpa Muito obrigado Beleza, bom Se em algum outro momento você passar por aqui... Por favor, eu te vou mandar e você receber Tudo bem, muito obrigado Então galera, ganhamos um presente aqui, mas coitada mulher, me deu até o negócio. Bati essa perna no chão, ralou um pouco a calça, mas entre mortos e feridos está tudo bem. Quebrou esse espelho da moto, ralou o nosso protetor de mão aqui, que salvou o maneto. E o que aconteceu? Aqui nessa rotula, ela me explicou, eu vinha vindo, via passareto e ela veio da pista de dentro e fechou para ir para esse lado de cá. Então em vez de ela estar na pista de fora para seguir, ela estava na pista de dentro e quis entrar para cá. E achou que ia dar tempo, mas não dava tempo. Eu estava na frente dela, ela cortou a minha frente e cortou do lado da moto. Aí ela falou que tinha um outro carro que estava fechando ela e tudo bem. Mas, entre mortos e feridos, não achamos o pneu e ainda caímos, caímos não, derrubaram a gente. Mas, tudo certo. Quebrou o suporte da câmera. E ali o suporte aqui da câmera do queixo do capacete também quebrou, mas depois eu mostro para vocês. Vamos seguir viagem. No mais, foi só o susto. Então, foi aqui o problema. A mulher vinha da pista de dentro. Aqui são duas faixas. Ela vinha da pista de lá e quis entrar para cá. Aí, bateu na minha lateral esquerda aqui e me derrubou. Mas, eu estava bem devagar, no caso, né? E ela também não estava rápida. Então, tudo tranquilo. A princípio, tudo certo. Nada grave. Bati um pouco no chão ali, mas, tudo tranquilo. Vamos pegar sentido San Sebastião aqui. Para sair lá no Chile, no Paço San Sebastião. E o vento hoje, está osso, moço. E ainda nós vamos pegar ele contra. Vai ser uma luta brava para a POP hoje. Não vai passar muito de 60 por hora no painel. Esse bicho aí, tipo uma raposa, olha só. Parece um lobinho. Longas vetas. Paisagem não muito interessante. E muito, muito vento. Cara, o vento aqui não existe nada igual. Não para um segundo. Não cessa. Não cessa. Não cessa. E olha, nós estamos um loura abaixo. A moto está toda acelerada. 60 por hora no painel. Cara, isso aqui chega a deixar o cara meio maluco. Encomada, de certo tempo em diante. E chegamos à aduana do Paço San Sebastião. Porém, antes de atravessar, fazer os trâmites, nós vamos completar o tanque da POP. Para aproveitar o valor da gasolina aqui. Que é quatro vezes menor do que lá no Chile. Então, acho que todo mundo faz isso. Devidamente abastecido. Agora, bora fazer os trâmites de saída da Argentina. A saída da Argentina já está feita. Cara, e o vento está terrível. Chega, parece que chega a machucar. Escuta o barulho do cabo de aço batendo lá. Será que tem vento aqui? Bora fazer a aduana do Chile. E aqui me pediram o certificado de vacinação do Covid. Tudo feito por aqui. Então, aqui me pediram o certificado de vacinação do Covid. Daí, depois a imigração, a aduana e os trâmites. Para saber se tem alguma fruta e tudo mais. Que ali foi só preencher a declaração jurada. Como vocês viram, passamos aí sem nenhum tipo de conferência. E aí Tchau. Então vamos saindo da 257 agora e vamos pegar a esquerda aqui para ir a Porvenir na Y71. É essa que vai nos levar até Porvenir. Esse aí é dos grandes, não dá para querer bater na lateral. Tá maluco Murata. E ali na frente aparentemente tem um refúgio. Vamos chegar ali para ver. Pode ser que role um camping de rei hoje. Vamos dar uma olhada ver como é que está isso aí. E é para lá que a gente vai seguir amanhã. Porvenir 100 km. E aqui também é um refúgio, olha. Bem na beirinha da estrada. E bastante gente se refugia aí. Nós vamos ficar nesse. Que é bem parecido com o outro que a gente já ficou. Só esse está um pouco mais, um pouco mais zoado. O pessoal tem destruído isso aí que é uma pena. Vamos tentar botar a moto para dentro já. Aqui não tem a mesa mais. Só não sei se a moto vai entrar. Mas não é que entrou. O nosso acampamento montado. Confesso que vou me acostumar mal com isso aqui. Mas hoje eu até estava merecendo. Depois do susto e tudo mais. Vamos voltar a esquentar essa água. A janta hoje vai ser um purê de batatas. Vou fazer inteiro isso aqui. Diz que rende 5 porções. Mas eu estou com fome. Por isso até antes de comer o purê de batata. Eu vou comer esse pão com doce de leite. Para dar uma adoçada na vida. E agora estamos tranquilos aqui. Eu já limpei lá em cima. Porque a nossa cama fica lá. Se vocês não assistiram. Eu já dormi num refúgio desse aqui. Quando eu estava descendo para o Chuaia. Só que aquele estava mais bem conservado. Mas esse aqui está bem legal. Bem legal mesmo. Só tem umas pichações nas paredes. Que o outro não tinha. O outro tinha um pouco mais de adesivo. Esse aqui tem um pouco menos. E o banheiro do outro. Que ali para o lado de fora tem um banheirinho. Que é uma patente na verdade. Só um buraco na tábua. Para botar a bunda. E o outro estava melhor. Esse aqui está mais fedido. Quase não dá vontade de usar. Mas entre mortes e feridos todos bem. E falando entre mortes e feridos. Para quem quer e interessa ver. Esse aqui foi o resultado de hoje. Foi tudo isso aí. O meu tombo. Que eu bati no chão. O lado esquerdo aqui todo. Rasgou um pouquinho da calça. Como mostrei. Fora isso. Está tudo certo. Perna um pouquinho doída. Não. Ali onde eu bati. Que eu mostrei também. Mas aqui na panturilha. Que ficou presa embaixo da moto. Também está um pouco doído. Mas só muscular. E eu gosto de purê de batata. Assim ó. Sem nada. Só o purê mesmo. E nessa consistência. Não gosto. Aguado. Gosto meio. Meio pastoso assim. E sabe que esse aqui fica bom cara. É bem gostoso. Com um pouquinho de sal. Tem até gosto de batatinha. Eu deixo para mostrar para vocês também. Uma coisa antes que eu esqueça. Passar por baixo da escada. Dizem que dá azar né. A Pop se machucou quase mais que eu ó. Ralou. Legal o baú aqui ó. Tirou o adesivo. Que o pessoal lá da SOS Adesivos. Fez para a gente. Tirou um pouco da fita isolante. Que já veio no baú essa fita. E ralou um pouquinho da fibra. Mas bem pouca coisa. Pense num baú. Que aguenta. Aí aqui ralou um pouquinho do adesivo. E aqui em cima. Deu esse risco. Pegou no asfalto. Até ali atrás ó. E arrancou fora. O suporte da câmera. Quebrou tudo. Aí falando em suporte da câmera. Essa aqui também. Do capacete. Olha só. Aqui esse plástico continuava até aqui. E aí a metade dele como vocês podem ver quebrou ó. Aí eu meti essa presilha. Essa cinta plástica aqui. Para prender essa. Essa. Essa cinta aqui de pano. Que é que segura o suporte do queixo aqui do capacete. E. Agora eu vou só cortar fora isso aqui. E vai ficar essa gambiara aí mesmo. Que é o que está tendo. Já tinha quebrado esse aqui né. O suporte que segurava a câmera. E o microfone. O adaptador de microfone aqui ó. Na GoPro. Daí eu amarei ele com uma borracha de câmera de pneu. Ai ai ai. Mas tá funcionando. Tá dando certo. Acabou de bater a polícia hein. Resolveram não parar. Eu ia oferecer um purê né. Que é o que nós temos. E já foram embora. Era a gendarmeria. Que no fim das contas. É tanta polícia. Que eu já nem sei mais o que cada um é. A gendarmeria seria tipo nas polícia federal. Algo assim do gênero. E. Isso aqui. Era enganação. Porção. Como assim Murat. Ali dizia assim porção né. Não sei. Para que tipo de pessoa. Para mim isso que é uma porção. Na verdade podia ter mais. Mas. Para uma janta. Para almoço. Para. Lanche da tarde. Para tudo que eu preciso comer. Tá bom. E eu espero que. Nada aconteça de muito anormal. Para mim ter que gravar durante a noite. Mas eu acredito que não. Aqui vamos estar tranquilo. Aqui. Também não vai ter muito movimento de noite. Se é que vai passar alguém. Nessa estrada ainda. Depois que escurecer. Então. Vai ser tudo. Dez de dormir aqui. Amanhã a gente segue viagem. Então. Naquela direção. Porvenir. Mas isso tudo. Eu atualizo vocês. Quando começar o dia amanhã. Então. Um beijo no coração de vocês. Se não se inscreveu. Se inscreva. Não se esqueça de compartilhar o canal. Com seus amigos. Para transformar forças. Nessa família crônica de viajeiro. Obrigado por a sua energia positiva. Fique com Deus então. E eu te espero amanhã. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo canal. Tchau.